Vem aí o feirão de fábrica Chevrolet. Dias quinze, dezesseis e dezessete de dezembro no North Shopping Sobral. Aproveite as ofertas. Onyx Joy um ponto zero dois mil e dezessete com parcelas de trezentos e noventa e nove reais. Prisma dois mil e dezessete com parcelas de quatrocentos e noventa e nove reais. E mais, IPVA Graves, taxa zero em até quarenta e oito vezes. Feirão de fábrica Chevrolet. Dias quinze, dezesseis e dezessete de dezembro no North Shopping Sobral. Silcar, Avenida da Universidade cinquenta e dois, Betânia. Telefone três meia sete sete mil.